O curso de Farmacologia de Urgência e Emergência é um curso que vem comatar algumas dificuldades e algumas lacunas que todos os enfermeiros sentem desde que terminam a sua licenciatura de base. Eu vinha para este curso com a expectativa de realmente aprender alguma coisa de novo, de que me permitisse crescer e ser, lá está, como eu já havia dito, ser mais eficaz. E sim, penso que além de toda uma teoria que foi explicada, que houve uma interação, e partilhas de experiências que permitiram superar aquilo que eu tinha idealizado. Acho que este curso é muito completo, tem a abordagem dos vários sistemas a nível de farmacologia de urgência e acho que é algo que nós precisamos na nossa prática do dia a dia. Não que seja muito usado em quem não trabalha em unidades de urgência, e acho que é importante nós termos o conhecimento prévio para depois conseguimos aplicar no dia a dia. Vão estar mais alerta sobre os eventos adversos que podem surgir quando há administração de uma terapêutica, vão estar preparados para a questão da diluição da preparação e relativamente à estabilidade ou estabilidade do fármaco, e vão estar mais atentos aos cuidados de enfermagem.